A Secretaria de Segurança Pública deflagrou a sexta fase da operação Rastreados na cidade de Piripiri. A ação tem como objetivo combater a comercialização ilegal de veículos e peças automotivas. Ao vivo, vamos falar com o repórter Vitor Candeira, que tem mais informações. Alô, Vitor! Boa tarde! Tá com você, por favor. Olá, Beto Rigo. Boa tarde para você. Boa tarde para você de casa, que acompanha a audiência. Olha, Beto, hoje, na manhã dessa sexta-feira, aqui em Piripiri, aconteceu a sexta edição da operação Rastreados, certo? Isso foi uma ação da Segurança Pública do Piauí, juntamente com operações integradas aqui na cidade. O objetivo, na verdade, teve aqui, Beto, combater a comercialização, no caso, ilegal de veículos e peças também, certo? Além também de cumprir 17 mandados de busca e apreensão em pontos específicos aqui da cidade de Piripiri, além de oficinas mecânicas que estão vendendo peças de dúvida procedência. E aí a gente vai agora ouvir rapidamente a fala do delegado Matheus Anata. Nós estamos reflagrando a sexta fase da operação Rastreados. Nós cumprimos 17 mandados de busca e apreensão em lojas. Estamos fazendo a fiscalização e a inspeção veicular em veículos que estão circulando aqui na cidade e também fazendo o trabalho educativo de entrega de folders para conscientizar a população de que eles não devem comprar ou adquirir veículos ou peças de concedência duvidosa sob pena de serem responsabilizados, alimentarem o furto e roubo de veículos e até mesmo a prática de outros clientes mais grátis, como, por exemplo, o Plata Cine. A gente fez a abordagem, né? O cumprimento de mandados de busca em algumas lojas aqui da cidade, lojas, sucatas, né? Blocagem de revenda de peças de motocicletas. E até o presente momento a gente já conseguiu recuperar alguns veículos, né? Alguns motores, motos, inclusive um carro com restrição de roubo e furto. Com isso a gente busca reduzir essa quantidade de crimes na região da sexta fase de Piripiri. Crimes de roubo ou até mesmo crimes de furto, né? Onde o principal objetivo dos criminosos é a subtração desses veículos, né? Para trocar, às vezes, por entorpecentes ou por outros valores. Tá aí, Beto. Importante a gente também pontuar que essa operação, a sexta fase, aconteceu aí em parceria juntamente com o Complexo Delegacia de Piripiri. A gente pontua aí também a participação do Lucas Klinger, né? Que também é um dos delegados que mais apura investigações aqui na cidade também de Piripiri. Como bem falou também o delegado, né? A gente viu aí, Matheus Anatta, a gente pontua uns pontos importantes. A gente agora fala, né? Que é a questão da entrega de folders, as blitz. A entrega de folders também é boa porque trabalha na conscientização e reforça o caráter também. Aí, trazendo para as pessoas essas informações de questionar. Além de comprar os veículos, saber da procedência também das notas fiscais, saber de onde está vindo essas peças, para que as pessoas não possam cair aí, né? E o suposto golpe, né? E aí, não ter seu veículo tomado em alguma dessas blitz por questão de ingenuidade, né? Então, isso é muito importante também para a cidade. Lembrando que essa é a sexta fase também da operação, que contribuiu à questão da redução. A gente volta aí, Beto, com você. Ok, Vitor, muito obrigado a você e sua participação. Estamos aqui aguardando mais informações que você possa nos passar. Muito obrigado.